O que seria desse texto se não fosse esse momento que nós temos para pensar na Palavra de Deus, para fazer uma aglutinação dos problemas, para pensar na época de Jesus que estava falando? O que seria do texto? Seria uma ave maria e tal das outras, não é? Não é, não é? Nossa Senhora fica ansiosa na hora de nós falarmos do Evangelho. E hoje o Evangelho, ele nos fala uma coisa muito simples. É claro que aconteceu sob guarda, sob toda uma orientação. Aconteceu para que Jesus nos passasse alguma coisa que iria acontecer com ele. A viúva de Naim é nada mais, nada menos do que a mãe de Deus, a Nossa Senhora. A viúva de Naim é Maria, a Imaculada. E Jesus foi passando para aquele lugar, viu a mãe desesperada, para enterrar seu filho único. Era o próprio Jesus. Ele falava disso. É o único lugar na Bíblia que Jesus não pede satisfação a ninguém. Ele vai direto a ela. Por quê? Porque ele estava ressuscitando um Deus. Ele quis dizer a Nossa Senhora que não se preocupasse, porque ele estava indo, mas ele voltaria. Então, Jesus no meio daquele enterro, era o enterro. Aquela viúva desesperada, chorando. Ele para aquele pessoal, toca no caixão do menino. Ele fala, levanta, moço. E ele começa a falar. Você já imaginou a expectativa de Nossa Senhora nesse momento? Que possivelmente ela estava lá porque estavam os discípulos de Jesus e muita gente. O que Jesus foi fazer nessa cidade? Naim, nem existe mais. Acabou. Então, Jesus passando ali. Ele quis deixar para os dois mil anos de evangelização, tudo aquilo que estava acontecendo. O fato aconteceu. Mas, historicamente, de séculos e séculos, nós vamos ver que Jesus estava falando dele, estava falando da mãe dele, que era uma viúva, e estava falando que ela não se preocupasse, que ele ia ressuscitar. É impressionante isso. Como é que uma história acontece para depois rebater numa verdade? Jesus quis mostrar a mãe, quis mostrar aos discípulos, quis mostrar a todo mundo que estava com ele, de que eu vou. Eu estou deixando a minha mãe viúva, mas eu vou voltar no meio do caminho, onde nem se espera. Olha que ninguém esperar, porque eu vou ressuscitar no terceiro dia e vou voltar. Esse retorno de Jesus, ele configura-se entre nós como um terror, mas não. Mas não. Ele vem nos trazer a consciência das coisas. Ele vem nos trazer aquele louvor à Nossa Senhora. Ele vem nos trazer o poderio da mãe de Deus. É uma viúva com um filho único. E ele ressuscitou no terceiro dia. Olha, eu imagino no coração de Nossa Senhora, ela compreendeu aquele recado. Eu imagino no coração dos apóstolos, eles compreenderam aquele recado. São nós que não compreendemos. a gente vai deixando a coisa passar, deixando a coisa passar. Quem é a viúva de Enaim? Quem é o menino morto? É um recado para a posteridade. É um recado para a Nossa Senhora. É um recado para os apóstolos. É um recado para as pessoas que estavam com ele. Eu vou. Mas no terceiro dia, vocês vão me ter de novo. É isso. Muito simples. Muito simples. só a gente ligar no fato, ligar no dia, ligar nas coisas que estavam acontecendo. Vocês vão ver que a viúva de Enaim é a mãe de Deus, é a toda poderosa, é aquela que aceitou com fé. Que aceitar sem fé é aceitar qualquer coisa. Não, ela aceitou com fé aquilo que Deus estava programando para ela. e ela personificada na pessoa da viúva de Enaim, Jesus falou para todos os séculos, levanta-te, menino, né? Em três dias, Jesus estava de novo entre nós. Tá bom? Então, e aí eu